Enfermeiros, médicos obstetras, estudantes e profissionais ligados à saúde marcaram presença na abertura do evento realizado no auditório Antonieta de Barros. Estão programados para esses dois dias palestras e oficinas sobre os temas com profissionais especializados e reconhecidos pelo trabalho na área. A primeira palestra da manhã foi a respeito dos desafios da enfermagem obstétrica no Brasil e no mundo. A apresentação foi feita através de videoconferência com Cleide Ventura de Souza, enfermeira e presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras. Uma discussão bem grande que a gente vem fazendo na associação é como a enfermeira que trabalha principalmente em casa, atendendo os partos domiciliares planejados, ela poderia estar acompanhando essa mulher desde o pré-natal até o pós-natal e, por exemplo, se a mulher tiver algum problema e for encaminhada ao hospital, que essa enfermeira vá junto, porque ela é a pessoa de referência para a mulher. A humanização do parto e do nascimento é o pano de fundo deste encontro. Além de se discutir o protagonismo da mulher em relação às suas escolhas, também será apresentado experiências de casa de parto, o trabalho da Rede Segonha e a troca de experiências que as oficinas previstas irão proporcionar. A deputada Ana Paula Lima, do PT, propositora do encontro em parceria com a Comissão de Saúde, destacou a importância do evento. Esse evento que está acontecendo hoje, o Seminário de Enfermagem Obstetrica, ele veio construído depois de outros dois debates que também oportunizamos nessa casa, que foi o primeiro e o segundo Congresso Nacional do Parto Humanizado, e que trouxe essa temática, para que a gente possa aperfeiçoar, através desses profissionais de saúde, um cuidado mais efetivo com as mulheres nesse momento tão importante que é o momento da vida, que é o momento do nascimento. As políticas públicas, especialmente, por exemplo, no caso da Rede Segonha, têm que ter o objetivo de melhorar a assistência e reduzir a mortalidade materna e infantil. hoje, talvez esse seja um dos grandes objetivos. Então, eventos como esse ajudam a fazer um debate sobre o parto humanizado, sobre todas as questões que envolvem a maternidade e o nascimento também.